O Estado de Pernambuco assinou um acordo de adesão ao programa do Governo Federal Crack é Possível Vencer. Veja como foi. Vamos dar início, portanto, à cerimônia de assinatura do termo de adesão pelo Governo Estadual e Municipal ao programa Crack é Possível Vencer. As ações intersetoriais de enfrentamento ao Crack compreendem as políticas públicas de prevenção, cuidado às pessoas com necessidades de saúde decorrentes do uso do Crack e outras drogas, reinserção social dos dependentes e o enfrentamento ao crime organizado e ao tráfico de drogas. As autoridades podem se sentar neste momento, demais convidados. Destacamos que o plano prevê investimentos de cerca de 4 bilhões de reais com atuação articulada entre Governo Federal, Estados e Municípios, além da participação da sociedade civil e o monitoramento intensivo das ações. Os eixos de atuação são cuidado, autoridade e prevenção. Vamos, neste instante, passar a exibição para as senhoras e senhores, peças institucionais sobre o programa Crack é Possível Vencer. O Crack cobra um preço muito alto. Você está afim de pagar? Converse com seus filhos. Dê atenção. Oriente. Crack, é possível vencer. Chega uma hora em que tudo o que a gente quer é independente. A gente quer ir sozinho para mostrar que é independente. Tem estilo para mostrar que é independente. Rala para ganhar uma grana e ser independente. E você, vai ficar na dependência logo do Crack, Mané? Mostre para o Crack que quem manda na sua vida é você. Crack, é possível vencer. Essa é, portanto, a exibição das duas peças da campanha, senhoras e senhores. E vamos, na sequência, proceder, então, à assinatura do termo de adesão ao programa Crack é Possível Vencer, documento que trata da adesão ao programa, com vistas à atuação integrada entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em ações intersetoriais de enfrentamento ao Crack e outras drogas. Os termos do artigo 5º A do Decreto nº 7.179, de 20 de dezembro do ano de 2006. Vamos convidar, portanto, nesse instante, para assinar o documento, o senhor governador do Estado de Pernambuco, Eduardo Campos. O Estado de Pernambuco e o Município de Recife são os primeiros a formalizar a adesão ao programa federal. Esse programa funciona em três eixos, prevenção, cuidado e autoridade. Autoridade, no caso, enfrentamento ao tráfico de drogas. O conjunto de ações para enfrentamento ao Crack e outras drogas foi anunciado pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado, no dia 7 de dezembro. Até o ano de 2014, o governo federal prevê investimentos na ordem de 4 bilhões de reais para este programa. Especificamente para Recife, o Ministério da Saúde já autorizou e repassou, em dezembro do ano passado, 480 mil reais de um total de 2,8 milhões para este primeiro semestre de 2012. O ministro do Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Denise Collin. Bom dia a todos e a todas, bom dia governador, bom dia prefeito, bom dia ministros, presidente do tribunal, da assembleia, a todos os presentes, atores militantes do governo federal, do estado, do município, no desafio de enfrentamento dessa novidade para todos nós, que é o uso do Crack associado ou não com outras drogas e que nos leva a reafirmar o paradigma da intersetorialidade e da relação federativa. Nós temos nítida clareza de que é impossível superarmos essa nova realidade se não estivermos com os entes federados e com todas as áreas de políticas públicas e de segurança articulados para demonstrarmos a capacidade protetiva do Estado brasileiro, junto a esta questão social que tem repercussões em todas as nossas áreas e que, portanto, traz a incompletude de uma atuação única e a necessidade da intersetorialidade. Em nome, então, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da ministra Tereza Campelo, nós nos colocamos inteiramente como parceiros nessa empreitada, tanto no eixo da prevenção quanto no eixo do cuidado. No eixo da prevenção, estamos, portanto, qualificando todas as equipes técnicas do Sistema Único de Assistência Social para podermos cumprir com a nossa atribuição de política pública no enfrentamento desta questão social em parceria com o Ministério da Justiça e com a Senad. No eixo cuidado, de forma absolutamente integrada com o Sistema Único de Saúde, e ontem isso foi possível de ser visualizado na articulação das equipes de abordagem social da área da assistência social com os consultórios na rua, numa experiência vivenciada pelo ministro Padilha e pela secretária de Segurança Pública, Regina Mick. A área da assistência social entra com toda a sua rede prestadora de serviços socioassistenciais, com os centros de referência de assistência social, que faz a acolhida da família, que faz o acompanhamento sistemático e qualificado, e que faz o resgate da capacidade protetiva e de estabelecimento de vínculos. Entra com o conjunto de serviços dos CREAs, dos centros de referência especializados, para a reinserção social e para o resgate da autonomia e do projeto de vida de cada uma dessas populações. Entra com o atendimento do centro para a população de rua, para a retomada das suas perspectivas e da sua contribuição e inserção na sociedade. E entra com a proposta de modalidades diversas da acolhida para aquelas pessoas que já romperam o vínculo e que precisam do apoio do Estado. Enfim, a perspectiva é de potencializarmos as ações que já são desenvolvidas pelo governo do Estado de Pernambuco, através do programa Atitude, pelo município de Recife, através do plano de ação integrada de atenção ao CRAC. A ideia é que, balizados pelo entendimento de que a intervenção articulada do Estado brasileiro, integrada pelos três entes federados, sob a ótica republicana, acompanhada do engajamento da sociedade e das experiências já vivenciadas por ela, nos permitirá estabelecermos estratégias eficazes e efetivas para a conquista deste lema. CRAC é possível vencer. E no Estado de Pernambuco e no município de Recife, nós queremos agradecer ao governador e à sua equipe, ao prefeito e à sua equipe, e dizer para a sociedade pernambucana que atingiremos essa meta, em parceria com todos os entes federados. E o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome está junto, disponível, e à disposição do que for necessário para implementar aqui no nosso Estado. Muito obrigada e vamos, a partir de então, desencadear e aperfeiçoar essas ações. A palavra da senhora secretária nacional de assistência social, Denise Collin. Na sequência, vamos ouvir a palavra do prefeito do Recife, João da Costa. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar o governador do Estado de Pernambuco, Eduardo Campos, o nosso ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, nosso ministro da Saúde, Alexandre Pradilha, saudar aqui a senhora Denise Collin, representando a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Queria saudar aqui o deputado Guilherme Uchoa, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Queria aqui saudar o senhor Jovaldo Nunes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Saudar o senhor Agnaldo Fenelon, procurador-geral de Justiça do Ministério Público. Saudar o meu companheiro vice-prefeito da cidade do Recife, Milton Coelho. E em nome do prefeito de Olinda, Renil do Calheiros, os demais prefeitos que estão aqui presentes. Em nome do presidente da Assembleia, aos deputados estaduais, aos vereadores que estão aqui presentes, a todos os parlamentares, a sociedade civil organizada, os movimentos que procuram, através da iniciativa, seja de movimentos religiosos, seja de movimentos de assistência, em que enfrentam no dia a dia, já há algum tempo, a tragédia do combate às drogas, e mais recentemente, especificamente, do combate ao consumo e ao uso do crack. A presidenta Dilma, durante a campanha eleitoral, colocou como um dos principais desafios desse novo período enfrentar essa verdadeira tragédia que abate as famílias brasileiras e que corrói parte expressiva da juventude. E hoje o crack, ao se disseminar como uma droga popular, de fácil acesso, de baixo custo, ela se dissemina por todas as classes sociais, ela atinge hoje uma parcela expressiva da juventude e alimenta o sistema do tráfico de drogas no Brasil, democratizando o acesso ao consumo de uma droga que destrói e que, pela rapidez do vício, inclui milhares de pessoas a cada momento. Esse é um desafio para a sociedade brasileira. E como desafio que tem que ser enfrentado e que, cotidianamente, é retratado em tragédias que nós assistimos, ouvimos ou lemos, é preciso a ação forte do Estado. E essa ação forte do Estado induz a gente a fazer uma ação articulada entre os três entes federativos, o governo federal, o governo estadual, o governo municipais. Necessita de uma articulação com a sociedade, com todos aqueles que se mobilizam e se organizam para enfrentar essa tragédia e recuperar para o convívio das famílias e para a expectativa de uma vida produtiva e inserida na esperança de uma vida futura para milhares de jovens, a necessidade da articulação com a sociedade. O enfrentamento e vencer o crack no Brasil, é necessário a gente fazer políticas de prevenção articulado com a informação do que isso representa. Necessita ter uma política de tratamento para quem é usuário de forma eficaz, para que lhes possibilite recuperar a possibilidade de sair do vício e voltar a ter uma expectativa de vida produtiva e poder rearticular, em muitos casos, os núcleos familiares que sofrem com o desespero de ver filhos e filhas sendo consumidos pelas drogas. Isso insere a necessidade de enfrentar com serviço de inteligência, com repressão, os movimentos articulados que em muitas comunidades pobres das cidades brasileiras fazem com que aumente a participação de milhares de jovens no tráfico e que são vitimados ou pelo consumo da droga ou pela violência entre a guerra de quadrilhas e de gangues que disseminam o tráfico de drogas em nossas cidades. E isso só será possível de enfrentar esse novo momento vivido por milhares de jovens no Brasil inteiro ou por quem consome esse tipo de droga fazendo esse tipo de articulação. E é preciso que a gente estabeleça uma meta muito clara de que é possível vencer essa tragédia, de que é possível enfrentá-la, de que é possível mobilizar a sociedade para enfrentar essa questão fundamental para que a gente possa constituir nos núcleos das cidades brasileiras uma articulação entre o Estado e a sociedade para enfrentar essa tragédia. E essa é uma tragédia que consome hoje não só os milhares de jovens, mas desarticula, leva a falta de esperança a muitas famílias que vêem hoje temerosos ou de seus filhos entrarem no consumo ou serem vitimados pela violência do tráfico. Por isso que o lançamento deste programa hoje, que reafirma o compromisso da presidenta Dilma de forma republicana, articulada não só com o Estado brasileiro, através da sua federação, com estados e municípios, mas com articulação com a sociedade. É um chamamento para que juntos, Estado e sociedade, possamos enfrentar e vencer essa guerra contra o consumo de crack no Brasil. E a Prefeitura da cidade do Recife se insere nessa articulação. Em setembro, lançamos o nosso Comitê Municipal de Combate às Drogas e ao crack, especificamente, articulando um conjunto de ações com 11 secretarias e com a determinação de procurarmos todos aqueles que se organizam na cidade do Recife para enfrentar essa situação, que se manifesta de diversas formas. Por exemplo, aumentando a presença de população de rua. Hoje, cerca de 80% dos moradores de rua são consumidores de drogas, são consumidores de crack, são consumidores de álcool ou de cola, que na nossa cidade, muitas vezes, tem estruturas familiares articuladas, mas que deixam suas casas, sua estrutura familiar, para viver nas ruas, a partir da desintegração que foram levados pelo consumo dessa droga. E isso vai exigir uma articulação entre assistência, fazendo a prevenção e educação, da saúde, no tratamento, com casas de acolhimento, com albergues terapêuticos, com os CAPs funcionando, e que vai exigir uma articulação com o serviço de defesa social, com a inteligência, auxiliando todo esse tratamento, todo esse enfrentamento. E com as diversas comunidades terapêuticas, que foram pioneiras em enfrentar esse problema no Brasil, e que precisam estar articulados com esses programas, como aliados, para que a gente possa colocar a sociedade nesse envolvimento. Nesse momento, não é hora só da gente discutir tese, é a hora da gente agir, e agir articulado, o Estado e a sociedade, para vencer esse desafio, porque é possível vencer o CRAC, a partir dessas iniciativas. Eu queria aqui parabenizar a decisão política da presidenta Dilma, a articulação representada aqui pelos seus ministros, e a decisão da gente trabalhar em parceria, como estamos fazendo em várias outras políticas, com o governador Eduardo Campos, com o Estado de Pernambuco, porque sabemos que o Recife é uma referência, e pode ser um exemplo para a gente construir uma política de combate de CRAC, em Pernambuco e no Brasil. Então, eu queria agradecer a possibilidade do Recife contribuir, contribuir, porque nós aqui também somos vítimas dessa tragédia, e queremos vencê-la, e vamos vencê-las todos juntos. Bom dia a todos e obrigado. A palavra, portanto, do Prefeito do Recife, João da Costa, senhoras e senhores, e vamos ouvir em seguida, a palavra do senhor Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria saudar o querido governador Eduardo Campos, agradecer pela recepção, pela acolhida, os meus colegas de governo, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, coordenador do Plano CRAC É Possível Vencer, saudar a Denise, que representa o Ministério do Aumento Social, vários parceiros do Ministério da Justiça, do Desenvolvimento Social, da Saúde e da Casa Civil, que estão aqui presentes, saudar o presidente da Assembleia, o deputado estadual Guilherme Uchoa, saudar o presidente do Tribunal de Justiça, o senhor Jovaldo Nunes, saudar o senhor Aguinaldo Fenelon, procurador de Justiça, geral do Ministério Público, saudar o querido prefeito João da Costa, prefeito municipal de Recife, saudar aqui o nosso querido companheiro prefeito, Renildo Calheiros, em nome dele, saudar todos os prefeitos aqui presentes, saudar o meu parceiro do Sistema Único de Saúde, Antônio Carlos Figueira, secretário estadual de Saúde de Pernambuco, saudar o Gustavo Couto, que é secretário municipal de Saúde de Recife, todos os parlamentares aqui presentes, prefeitos, e uma saudação muito especial, estou vendo ali no fundo, os profissionais de saúde, os profissionais de assistência social, que estiveram junto conosco, o governador Eduardo Campos, o prefeito João da Costa, conhecendo nós, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, a experiência dos consultórios de rua aqui em Recife, tivemos ontem até uma e meia, duas da madrugada, prometendo para eles ir numa churrascaria depois, viu, governador Eduardo, acho que não foram, mas estão aqui de manhã cedo, e digo, viu, prefeito João da Costa, sua equipe, se cada servidor público tivesse o compromisso que eu vi, desses agentes redutores de danos, dos profissionais de saúde, da assistência social, que eu vi ficarem até duas da manhã, construindo vínculo. Aquilo que a sociedade brasileira exige, cada vez mais de nós, e vai exigir cada vez mais, que a qualidade nos serviços públicos, a gente teria um passo maior já dado no nosso país. Parabéns a toda a equipe do consultório de rua. Queria dizer, querido governador, prefeito, membros da justiça, parlamentares da sociedade, várias entidades aqui presentes, que eu acho que hoje o governo federal vem para Pernambuco para se somar ao trabalho que já vem sendo feito no Estado de Pernambuco, nessa forte parceria dos agentes públicos estaduais, da justiça e do conjunto da sociedade civil do Estado de Pernambuco. Um trabalho que nós sabemos que começou no Pacto pela Vida, um trabalho que nós sabemos se constituiu fóruns, câmaras específicas, e que agora a ação mais coordenada do governo federal, através do plano crack é possível vencer, vem se somar ao esforço que já está sendo construído aqui. Um esforço que a parceria é fundamental, porque o desafio não é pequeno. Se nós formos arrogantes diante desse desafio, nós teremos um grande risco de ser derrotados. O desafio não é pequeno. O conceito clássico de epidemia na saúde aponta que sempre existe uma epidemia quando você tem um aumento expressivo de algo que você não registrava um número tão grande de casos. Uma mudança na região onde acometia esses casos. Ou uma mudança no perfil. Antes era um grupo específico e começa a ampliar esse grupo. O crack hoje no Brasil, isso não é só no Estado de Pernambuco, em todo o nosso país, tem exatamente esses três critérios do conceito clássico de epidemia. Por isso que todos nós temos que reconhecer que o Brasil vive sim uma epidemia do crack que desafia o conjunto dos agentes públicos, da sociedade, das famílias para cuidarmos desse tema. Eu sempre digo que eu, para mim, como médico infectologista, eu sempre tenho o paralelo do enfrentamento ao crack ao que foi o início da epidemia do HIV nos anos 80, quando eu me decidi fazer doenças infecciosas naquele momento. Naquele momento, nós não sabíamos como tratar direito, não tínhamos alternativas terapêuticas com convicção absoluta do resultado terapêutico. Naquele momento, o aparecimento da epidemia vinha junto com a carga, às vezes, muito grande de preconceito, de discriminação, do risco de exclusão de quem era cometido por aquele problema. Ao mesmo tempo, naquele momento, a epidemia mobilizava o conjunto da sociedade e das famílias que sentiam e ficavam procurando aonde levar uma pessoa que era vítima daquela doença. Naquele momento, também, era uma epidemia que, para muitos, começava num grupo específico e que, depois, o conjunto da sociedade foi percebendo que não existia grupo específico. Num certo momento, não tinha uma família no Brasil que não conhecia alguém infectado pelo HIV ou que não conhecia um amigo, um parente de um amigo ou no local do trabalho. O crack é a mesma coisa hoje. Ele desafia nós, médicos, profissionais de saúde, serviços de saúde em relação a como tratar e qual é a melhor forma de tratar. Ele desafia o conjunto da sociedade, ele desafia o conjunto das famílias. A ideia de que o crack é restrito a um grupo específico vai desaparecendo a cada dia que cada um aqui sabe ou na sua família ou na família de algum amigo ou no local de trabalho alguém que foi vítima da dependência química do crack e que nós precisamos reconstruir não só serviços públicos mas laços na comunidade, na sociedade e nas famílias para retirar essas pessoas da dependência química. Toda vez que nós temos um desafio como esse, em primeiro lugar é admitir que nós precisamos sim reorganizar o conjunto dos serviços públicos para dar conta desse novo desafio e para isso eu acho que tem algumas questões que são fundamentais. O primeiro é a ideia da parceria. Ninguém derrota o crack sozinho. Por isso eu quero agradecer profundamente ao governador Eduardo Campos, aos prefeitos aqui presentes pela recepção desde o começo por parte das suas equipes, das propostas do governo federal, da construção conjunta que nós fizemos, da expansão de serviços nas várias áreas que nós estamos fazendo, porque aqueles que imaginam que conseguem derrotar o crack sozinho, fazem ações temporárias que logo depois o próprio problema do enfrentamento ao crack vem demonstrando que é preciso recorrer, buscar socorro, buscar ajuda, construir parcerias. Não é à toa, governador Eduardo Campos, que esse é o primeiro ato público de lançamento conjunto envolvendo o Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério de Desenvolvimento Social, Casa Civil, com o governo do Estado e prefeitos e prefeitas. O Estado de Pernambuco aprendeu cada vez mais sobre a sua liderança de construir fortes parcerias com o governo federal para enfrentar os problemas que são de Pernambuco e de todo o país. Um segundo aprendizado, enfrentamento ao craque tem que ser necessariamente uma combinação das ações de prevenção, cuidado e repressão. Não se enfrenta o craque se não tivermos forte ação de repressão ao tráfico e a coordenação do Ministério da Justiça e a parceria com as polícias militares, polícia civil, dá garantia sobre isso. Agora, a repressão é para ir atrás do traficante, é para reprimir o tráfico. Os usuários não têm que ser reprimidos, os usuários têm que ser acolhidos, buscando o papel da polícia militar e da polícia civil, da polícia federal, é ir atrás do traficante. Aos usuários, nós temos que oferecer cada vez mais profissionais de saúde, profissionais de assistência social, parceria com as entidades civis, com as entidades, como disse o prefeito João da Costa, que de uma certa forma ocuparam uma presença que o Estado não ocupou, de abrir as portas para buscar acolher e desenvolver projetos de tratamento para cada um desses usuários. Combinar repressão com prevenção, como foi dito aqui pela Denise, e, sobretudo, combinar a ação de reorganização da rede de saúde e de assistência social para cuidarmos dos usuários e das suas famílias. e um terceiro aprendizado, o centro no tratamento e na possibilidade de recuperação da saída de uma pessoa de dependência química, o centro é a reconstrução do seu projeto de vida, dos seus valores e do sentido que dá para a vida. Tudo aquilo que pode nos ajudar a reconstruir os projetos de vida dessas pessoas, das suas famílias, seus valores, sentido para a vida, é bem-vindo nessa luta contra o crack. Por isso que eu quero dizer que o Ministério da Saúde não só está de braços abertos, mas também estimula estados e municípios a afirmarmos cada vez mais parcerias com um conjunto de instituições e entidades. O prefeito João da Costa citou aqui comunidades terapêuticas, tem fazendas terapêuticas, casas terapêuticas, grupos de apoio, os milhares, todos aqueles que respeitam a dignidade humana, respeito aos direitos humanos, respeito aos direitos de qualquer usuário, podem sim ser nossos parceiros no enfrentamento ao crack. Um último aprendizado, aí mais no campo da saúde. Por muito tempo, o prefeito João da Costa falou aqui, não é hora de ficarmos debatendo teses, é hora de construirmos serviços para acolher e ajudar a tratar as pessoas. Por muito tempo, se abriu um debate no campo da saúde, de qual que é o melhor equipamento público para tratar e retirar as pessoas de dependência química. E o nosso grande aprendizado é que qualquer rede pautada em um tipo só de equipamento público, ela está fadada ao fracasso no enfrentamento ao crack. Nós temos que ter uma rede que nós chamamos de tipos de atendimentos diferentes para situações muito diferentes. Situações diferentes porque as pessoas se relacionam com a droga, com a dependência química, com o crack por motivos diferentes. E para isso, nós temos que ter tipos de atendimentos diferentes para cada uma dessas situações. O consultório de rua funciona para o público que nós conversamos até duas horas e meia da madrugada ontem, que atraímos para o CAPES, atraímos depois para a unidade de acolhimento, mas ele não funciona para todas as situações. Algumas pessoas vão precisar ou pelo momento imediato ou ao longo do tratamento, vão precisar ter enfermarias especializadas para tirar da situação de abstinência ou de intoxicação aguda. O governo do Estado já colocou 80 leitos à disposição. Esse plano se associa aos 80 leitos. Até hoje, o Estado sustentou esses 80 leitos sozinhos, governador Eduardo Campos. Agora, o Ministério da Saúde passa recursos para esses 80 leitos de enfermarias especializadas. O município de Recife vai abrir mais 20 leitos especializados também para a situação de curta duração de internação de intoxicação aguda. Para isso, para algumas pessoas vão precisar ficar internadas para um período mais prolongado, às vezes, 45, 60 dias, 6 meses. Para isso, nós criamos as unidades de acolhimento. Ontem, nós visitamos de madrugada um albergue que o município montou sozinho. Agora, nós transformamos esse e mais três em quatro unidades de acolhimento com o Ministério da Saúde bancando financeiramente esse esforço que o município vinha fazendo sozinho. Algumas pessoas têm vínculo de trabalho, vínculo com a família, vínculos sociais já estabelecidos e, por isso, podem fazer o acompanhamento só nos centros de atenção psicossocial, nos CAPs especializados ao que drogas. O Ministério da Saúde não só reajustou os recursos para o CAPs, mas também vai apoiar Estado e município a transformar os CAPs em CAPs 24 horas para que as pessoas tenham vínculo permanente e possibilidade de alternativa de tratamento. Ou seja, termos uma rede de tipos de atendimentos diferentes para realidades diferentes é fundamental. Seja pelo primeiro vínculo com a pessoa, ou seja, porque ao longo do tratamento dela, ela vai precisar de tipos de atendimentos diferentes. quero dizer que está de parabéns o Governo do Estado, a Prefeitura, o Conjunto de Cidade de Pernambuco, o Judiciário, e nós estamos muito felizes, Governador Eduardo Campos, de podermos ter aqui, no Estado de Pernambuco, o primeiro Estado que adere conjuntamente ao Plano o Crack é possível vencer. Um grande abraço a todos e bom trabalho. Palavra do ministro Alexandre Padilho, senhoras e senhores, e vamos ouvir na sequência a palavra do senhor José Eduardo Cardoso, o ministro de Estado da Justiça. de início, quero saudar meu querido amigo, sua excelência, governador de Estado de Pernambuco, Eduardo Campos, saudar meu colega de ministério e coautor do plano que estamos hoje lançando, ministro Alexandre Padilha da Saúde, saudar minha querida amiga, ministra Tereza Campelo, que aqui não está presente, mas muito bem representada pela Denise, secretária nacional de assistência social, saudar sua excelência, doutor desembargador Jovado Nunes, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, saudar sua excelência o deputado estadual Guilherme Uchua, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, saudar meu querido amigo e companheiro prefeito João da Costa de Recife, também saudar meu querido amigo prefeito de Olinda Renildo Calheiros e na pessoa do sua excelência secretário estadual de defesa social do Estado de Pernambuco, Wilson Damasio, saudar todas as autoridades que aqui estão presentes. E dizer, senhor governador, que esse plano que nós estamos hoje lançando ele foi elaborado a partir de uma forte determinação da presidenta Dilma Rousseff nos primeiros dias de governo. Sua Excelência, a presidenta da República determinou a mim, ao ministro Alexandre Padilha, à ministra Tereza, à ministra Gleice Hoffman da Casa Civil, que nós elaborássemos um plano que pudesse enfrentar este que é um dos principais problemas que a sociedade brasileira tem diante de si. O consumo das drogas, especialmente do crack, é algo que precisa ser enfrentado com competência, com coragem, com determinação. E tinha claro, sua Excelência, a presidenta da República, Dilma Rousseff, que esse enfrentamento jamais poderia ser feito por um único órgão federal, como também jamais poderia ser feito pela União sozinha. Era necessário uma integração multidisciplinar no âmbito do governo federal e uma integração federativa entre a União, os Estados e municípios, para que nós pudéssemos, unindo forças, unindo experiências e fazendo uma avaliação segura do quadro difícil que se tem no país, poder fazer um enfrentamento à altura do desafio que estava posto. E assim foi feito. E, senhor governador, esse plano em que pese, como disse o prefeito João da Costa, seja circundado por muitas teses e muitos debates, ele tem alguns alicerces muito sólidos e alicerces que servem de ponto de partida para tudo aquilo que se faz nele. O primeiro deles é ter claro que as organizações criminosas, as organizações que cuidam do narcotráfico, não podem ser tratadas de uma maneira romântica. Organizações criminosas se combatem com vigor, com coragem, com determinação, com repressão firme, com asfixiamento das suas atividades e com a prisão daqueles que a comandam. O Estado brasileiro está preparado para enfrentar as organizações criminosas. E nós vamos enfrentá-las, como as estamos enfrentando de forma decidida. Mas, no que se refere ao dependente químico, senhor governador, aí não é prisão que resolve qualquer questão. é o tratamento, é a reinserção social. É nessa perspectiva que as coisas não podem ser confundidas. Hoje, às vezes, nós vemos algumas pessoas falando em repressão para o usuário ou dando abraços em traficantes. Não se pode confundir as coisas. Aos traficantes, a cadeia. Aos dependentes químicos, o tratamento. E para a sociedade, a prevenção, a orientação, a conscientização dos malefícios da droga. Estes são os alicerces centrais que estruturam esse plano. E quis o destino, senhor governador, marcado por uma série de circunstâncias, que o primeiro Estado que irá e assinou conosco o protocolo que dá em sejo a aplicação desse plano, seja o Estado tão bem dirigido por V. Exª. Várias circunstâncias determinaram esse pioneirismo para o Estado de Pernambuco. É um plano que pretende envolver todos os Estados brasileiros. Serão 4 bilhões de reais desembolsados pelo governo federal até 2014. Mas, governador, há uma circunstância que determinou a nossa presença hoje aqui, dando esse pioneirismo ao Estado de Pernambuco, que, repito, não pode passar desapercebida nesse momento. V. Exª. faz um excelente trabalho na área de segurança pública e na área da saúde. Especialmente no que diz respeito à segurança pública, algo que aprendi nesses meses de ministério passa pela ideia de que um bom trabalho de um bom governante nessa área exige a satisfação de alguns pontos. Primeiro, coragem e ousadia. O segundo, um bom planejamento. o terceiro, uma boa gestão na execução desse planejamento. O quarto, a integração entre órgãos para o enfrentamento desta questão. E o quinto, uma participação ativa e respeitosa da coletividade. As atividades que V. Exª. vem realizando no plano da segurança pública atendem rigorosamente todos esses pontos. Mostrando uma vontade política invejável, e eu pude acompanhar par e passo a evolução do desenvolvimento do seu pacto pela vida, tem conseguido êxitos impressionantes. Hoje, a cidade do Recife tem uma queda nos índices de homicídio invejável no mundo. E, se me permite, eu, como ministro da Justiça, tenho colocado a vários estados brasileiros que o exemplo do Estado do Pernambuco tem que ser seguido. E foi exatamente esta ambiência de um bom trabalho na parte da segurança pública e de um excelente trabalho na parte da saúde que permitiu às equipes técnicas do governo federal, sejam da área da segurança pública, do desenvolvimento social ou da saúde, sentarem com a sua equipe e fecharem com velocidade invejável este plano. Ou seja, o Estado de Pernambuco tinha ambiência, tinha filosofia, tinha vontade política, tinha coragem, tinha ousadia que permitia com que nós pudéssemos, no dia de hoje, em caráter pioneiro, assinar este acordo. E não tenho dúvida, governador. Esse plano vai ser bem-sucedido. Nós vamos enfrentar no Estado de Pernambuco esse problema que é grave, mas nós vamos sair exitosos ao longo deste embate. Tenho certeza e tenho convicção disto. Portanto, podem esperar que no Estado de Pernambuco nós teremos mais uma vitrine, mais um modelo, mais uma referência que poderá ser exportada para outros Estados brasileiros, razão pela qual acho que os pernambucanos podem se orgulhar e muito daquilo que esse Estado fez, vem fazendo e fará. E, a partir de hoje, também nessa questão integrada com a união do plano do CRAC. Portanto, governador, temos um grande desafio pela frente, mas sei que Vossa Excelência e sua equipe têm coragem, determinação e vontade suficiente para que nós possamos fazer esse plano sair do papel, ganhar as ruas e, cada vez mais, colocar traficantes atrás das grades, mas tratar com muito carinho, atenção e cuidado do dependente químico. Muito obrigado. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto